três palavras para nos ajudar todos nós a partir do padre na nossa vivência desta semana a partir deste terceiro domingo do advento conhecido como domingo da alegria e a primeira palavra é esta alegria a segunda palavra é luz e a terceira palavra caminho qual a primeira palavra vamos ver se vocês tomaram aquele café da tarde a segunda luz e a terceira caminho alegria a liturgia de hoje desde a oração da coleta não sei se você conseguiu prestar atenção ela dá esse rumo falando da alegria que na verdade é a alegria da espera nós estamos celebrando esse tempo de advento aguardando o santo natal do senhor que não é outro natal nós vamos celebrar aquele natal mas também o advento ele tem uma conotação do advento da nossa vida dessa espera da segunda vinda gloriosa do senhor e de que forma nós esperamos o messias tristes como disse o papa francisco hoje tem gente que vai na igreja e tudo e continua com uma cara de funeral a pessoa parece que estava volta da missa e diz onde você estava eu estava na missa briga ainda em casa já me perguntaram várias vezes porque algumas pessoas elas vão na igreja e tudo e não mudam eu disse imagina se não fosse né quer dizer ia ser pior ainda então nós não é que viemos no lugar sagrado no lugar santo porque estamos prontos mas porque estamos num contínuo processo de conversão então aguardamos a vinda do senhor de que forma alegres como magnífica que nós rezamos no salmo de hoje a minha alma se alegra no senhor e paulo que falava na segunda leitura rezai sem cessar está sempre alegres mas sempre alegres não significa que tem que ficar sorrindo díntara que aliás agora com a máscara você vendo uma pessoa chata você pode até fazer uma cara feia ela nem vai perceber mas não é isso não é esse sorriso que muitas vezes nós nem precisamos ter a máscara para disfarçar porque agora nós temos o olhar pelo olhar que nós conversamos mas é uma alegria interior é uma alegria de contentamento e o papa francisco hoje no ângelus deu uma dica bem interessante de como nós podemos estar em constante espírito muito alegre é não ficando no centro das coisas e não colocando coisas também no centro mas deixando jesus no centro da nossa vida o senhor no centro da nossa vida então quem deve estar no centro nem as coisas nem o nosso dinheiro nem o nosso trabalho que nós vimos nesse período da pandemia esse ano tão particular como somos frágeis como pensamos que nós nunca íamos conseguir viver sem algumas coisas e estamos conseguindo então o que deve estar no centro nem são as pessoas nem as coisas e muito mesmo nós mesmos mas o senhor e aí sim nós vamos ter contentamento aí sim nós vamos ter esta alegria que pede o senhor e aí sim os nossos olhos podem brilhar e não vamos ter a cara de funeral primeira palavra então alegria este terceiro domingo do advento é o domingo da alegria é uma espera alegre não é uma espera triste talvez a imagem mais bonita desse terceiro domingo seria a mulher grávida que feliz aguarda o nascimento do seu filho vai preparando o enxoval e espera com alegria assim deve ser o nosso advento para o natal e também para a segunda vinda do senhor com alegria segunda palavra luz porque luz nós ouvimos no evangelho joão falando que ele não é a luz ele dá testemunho da luz que aliás por uma deocidência hoje nós temos uma santa bem particular como é o nome dela? quem sabe? Santa Luzia hoje é dia de Santa Luzia e ela é padroeira de quem? isso de quem quer ter boa visão ora a luz entra pelos nossos olhos não sei se você no seu quarto tem uma cortina bem grossa mas quem deixou a cortina afastada hoje o sol já veio bem cedo com seus raios já você fica parece que você quase vai ficar meio cego porque é uma claridade tão forte então pela visão lux santa luzia vem de luz justamente por causa da visão então nós também não somos a luz como João Batista você e eu não somos a luz mas tem pessoas que se comportam como se elas fossem portadoras da luz nós pela nossa própria força nós não conseguimos iluminar mas nós somos iluminados e porque nós somos iluminados pela luz que para nós a luz é uma pessoa e ela tem nome, tem rosto e é Jesus nós também podemos iluminar iluminados nos tornamos iluminadores então da mesma forma como João Batista deu testemunho da luz você e eu com alegria também somos convidados a testemunhar a luz do Senhor iluminados por ele colocando ele no centro da nossa vida nos tornamos também iluminadores e qual é a terceira palavra? caminho preparai o caminho do Senhor endireitai tudo deixai tudo prontinho para que o Senhor venha preparar o caminho do Senhor para que ele venha e para nós o caminho não é só o caminho por si só para nós o caminho também é uma pessoa Jesus disse eu sou a verdade a vida e também o caminho eu sou o caminho a verdade e a vida então da mesma forma como nós somos convidados a preparar o caminho olha só isso nós também somos preparados pelo caminho enquanto nós caminhamos enquanto nós vamos vivendo o caminho que para nós é uma pessoa também nos prepara somos preparados pelo caminho por isso que é necessário não ficar estacionado na vida por isso é necessário não ficar parado na vida é necessário se colocar em movimento porque da forma como eu vou me colocando em movimento o caminho vai me preparando uma não só uma ideia mas uma constatação como nós vamos sendo preparados pelo caminho como nós vamos ao longo da nossa vida sendo preparados pela própria vida tem coisas na nossa vida não sei se isso já aconteceu acontece muito que o que vai nos preparando deixando pessoas um pouco mais maduras é a idade por exemplo não é? tem coisas que hoje nós entendemos melhor do que há 10 anos ou tem coisas que nós entendemos melhor do que no nosso tempo da juventude ou jovens também entendem melhor do que quando eram criança então nós vamos sendo preparados enquanto nós vamos caminhando nós também somos preparados pelo caminho o caminho vai nos amadurecendo e Paulo dá uma dica mônica na segunda leitura examinai tudo e ficai com o que é bom ah isso aqui pode ser uma boa dica para essa semana examinai tudo e ficai com o que é bom examinamos tudo e ficamos com o que é ruim temos pessoas maravilhosas que nos amam queridas nós examinamos tudo e ficamos lembrando só daquela pessoa chata que nos oportuna ficamos lembrando só daquela pessoa que falou de nós ficamos só pensando naquilo que deu errado a semana toda e batendo o martelo examinamos tudo e ficamos com aquilo é claro que daí não vai sair um sorriso da nossa boca nós vamos ficando pessoas ranzinzas então examinai tudo e ficai com o que é bom é isso que faz bem para a nossa vida se eu perguntasse por exemplo para você o que aconteceu nesta semana que passou se você não lembrar muito é porque tudo foi bom porque quando nós lembramos alguma coisa a primeira coisa que nós vamos lá eu levei um tombo essa semana eu quebrei um copo em casa nós lembramos dessas coisas então nós temos que lutar também para que neste processo do nosso caminhar nesse advento que não é só para o Natal também é mas é preparando a segunda vinda do Senhor nós também sejamos preparados pelo caminho examinai tudo e ficai com o que é bom então alegria luz e caminho três palavras fortes chaves que podem nos ajudar neste advento nesta semana preparando-se para o Santo Natal do Senhor louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo céu tudo tudo aí Obrigado.